Se eu contasse pra você todo o meu sentimento E descrevesse um terço do que eu trago em pensamento De alguma forma sei que iria te emocionar Antes de tudo eu só não quero te fazer chorar Infelizmente eu tô passando por um mau momento Às vezes tenho a sensação de estar enlouquecendo Mas também tenho tanta coisa boa pra contar Cabe a você dizer a mim o que quero escutar Falar de amor me traz conforto e me deixa bem Mas pra falar de amor devo falar da dor também O principal é a mensagem que venho passar O que eu espero é que você consiga interpretar Felicidade me visita em cada amanhecer Só que a tristeza acaba vindo antes do anoitecer E quantas vezes eu terei que recomeçar Por cometer um erro na intenção de acertar A vida segue sem sentido nesse vai e vem Olhando pro horizonte eu me vejo indo além Sou MC, vou compor, sorrir e cantar Através do meu som pretendo corações tocar A vida segue sem sentido nesse vai e vem Olhando pro horizonte eu me vejo indo além Sou MC, vou compor, sorrir e cantar Através do meu som pretendo corações tocar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Felicidade me visita em cada amanhecer Só que a tristeza acaba vindo antes do anoitecer E quantas vezes eu terei de recomeçar Por cometer um erro na intenção de acertar A vida segue sem sentido nesse vai e vem Olhando pro horizonte eu me vejo indo além Sou MC, vou compor, sorrir e cantar Através do meu som pretendo o coração em tocar A vida segue sem sentido nesse vai e vem Olhando pro horizonte eu me vejo indo além Sou MC, vou compor, sorrir e cantar Através do meu som pretendo o coração em tocar Na, 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 na,arunna Na, 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 na Tchau, tchau, tchau